Gemplayzinho de Vlad, pra começar o dia? Ai, 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 ai... Perdão, perdão, perdão! Ai, 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 ai! Mano, dói, velho. Esse, o那 é um matchup... Não é um matchup, não é um matchup boa pro Vlad. Pelo menos na minha opinião. Ah, é velho, ainda tem essa parada de, De você lá ändern, Q, e os minions virarem você, né velho. Eu esqueci que era Patch novo... Caralho mano, eu no... Eu no, eu no lembrei do Patch notes, velho... O Vlad agora deve tá uma bossa, Eu dou, Q no cara, os minions virarem em mim. O bagulho de suporte agora aqui não vale mais a pena Vou meter o revólver aqui então, a bija antiga né Agora se tu pegar esse item, pegar 400 stack, pega a pedra da visão Eu vou lá querer guardar Bagulha é dano Pegar pedra da visão Eu laço o suporte Bagulha é dar dano e matar os outros É, sempre foi, sempre será É que eu juro pra vocês Que eu só lembrei quando eu cheguei na lane Com esse item aqui que o patch tinha mudado Juro, 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 juro O CBLO é de mais ou menos assim Sai o patch na semana, por exemplo, sai o patch 8.3 semana que vem A gente vai jogar no 8.2 Porque o patch saiu na mesma semana da competição Então tipo, o patch só entra No CBLO quando ele fica pelo menos uma semana É... no servidor live Pra que a gente tipo, possa Se adaptar ao patch e tal, tá ligado? Antigamente era mais tempo ainda Acho que antigamente era duas semanas de patch Pra poder trocar, o arj não dá dano Obviamente Essa que é a ideia O negócio é você matar os outros E dar dano Pra que o ardar? Pra que ter controle de grupo no seu time? O maior controle de grupo da história É você matar o cara Se o cara tá morto Não precisa de controle de grupo Isso é tudo história pra boi dormir A vovó Meirelli sempre falou essas coisas Eita porra, viado Caralho, casecão Holy Oh Oxe Quer pegar mais? Um pouquinho? De farm? Tá tranquilo? Eita porra Morre aí, cuzão Pega meu farm aí, otário A vida cobra A vida cobra meu parceiro Tem essa não Como é que tá? Como você engordou tanto velho? Comendo Comendo Não é uma porca Porra Como é que você engorda? Como é que não Uma porca velho? Fui comendo, fui comendo Não me exercitei Uma hora cê velho Não tem segredo velho Ah, uma coisa também velho Quando cê começa a namorar cê engorda velho Isso que é foda velho Acho que quando cê começa a namorar cê dá uma relaxada velho E com certeza deu uma relaxada velho Porque quem namora aí deve tá ligado que velho A tendência a você engordar namorando É bem mais alta velho Dá pra levar top hein velho Dá até pra levar velho Se esse cara vier velho O Kha'Zix tá forte a gente leva ele Eu tanko a torre um pouco, tá ligado? Mas vem matar esse cara aqui velho Que agonia Eu odeio jogar lane assim Que tipo Você não dá pra fazer nada assim Fica tipo Ficar olhando o cara Ele fica te olhando também Vamo matar os outros velho Ai trolei 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 Caralho, foi muito dano esse casicão, hein Tá de dractar, velho Como você joga de Vlad, se comportar na lane Dá umas dicas, please Assim Não tem muito segredo, o Vlad é bem intuitivo Você geralmente quer trocar no seu terceiro Q Tá ligado? Quando a barrinha vai ficar vermelha Geralmente essa é a hora que você quer trocar de Vlad Porque é nice pra você Você vai dar muito mais dano O seu E Você pode dar pra dar wave clear Só que lembra que você perde vida Usando o seu E, então Em alguns momentos não é tão bom assim E de resto, cara Você tem que last hitar normal É bem em volta do seu terceiro Q, tá ligado? Você conseguir fazer trocas assim Pra ele, o quanto mais level você pegar, melhor Porque diminui o cuidado do transfuso Então tipo, Vlad não é o champion Mais forte do mundo level 1 ou 2, tá ligado? Ele não tem tanto dano assim Então tipo, geralmente Você tenta farmar um pouquinho e tal E lá pro level 5 você consegue trocar bem melhor Com qualquer um Porque você já tem 3 pontos no Q Epa Eita, pô, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Meu Deus Não, ele tem mais gente que eu Eita, caralho Que desagradável Cuidado com a Lux Cuidado com a Lux Cuidado com a Lux Cuidado com a Lux E morreu Quase deu bosta Acho que ele empolgou um pouco Desculpa 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 O que eu fiz aqui? Vai de GP Por favor Acho que não Vou de DJ's esse jogo Tô com saudade de jogar DJ's Os 3 champions mais roubados do patch atual Do 8.2 eu não sei Porque eu não joguei tanto Mas No NU parece que tá bem roubado No NU parece que tá bom Azir é roubado Esse jogo aqui Eles tem um Uma setup de gank Muito fácil em mim Com o Shane Jarvan Só que tipo Se a Nidalee controlar a visão pra mim Tá show Deu list top o Jarvan Hum Tem uma pequena chance De ele ganhar com a top level 2 Que os caras em solo aqui São bem nerdzão Trem hard Pô Se eu conseguir dar dano Nesse cara embaixo da torre aqui Eu e a Nidalee Dar e vamo Dependendo da quantidade De dano que ele levar Não Nidalee Deixa eu começar o dive Meu querido Opa Tá vou começar Nidalee jogou minha mão Esse dive Será pra ter sido clean Tipo Se ela deixar a Wave Chegar na torre Pra gente começar o dive Nice Show de bola Tá ligado Tá Vou tentar jogar esse aqui bem Faixar o combo dele Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que o cara tá aqui Deu bem Eita caralho Tem um cork também Que que é isso Por que que tem um cork De DP aqui também Velho Que porra é essa Porra Tem um cork aqui Foi sacanagem Velho Eu não esperava o cork De DP Top Nem fodendo O Jarvan Enchendo um e matavam O problema foi o corkão Velho What the fuck Ai Trollou duro Porra Meu Deus do céu Ai velho Tipo Eles tão jogando Totalmente raro Tá ligado Se você força Uma botlane Contra um Shen Sendo que eu não tô Colocando pressão nele Vai dar bosta Não tem como não dar bosta Eita porra Sniped O cara não quer Deixar eu jogar O jogo todo Velho Eu não consigo Ter pressão Assim Vou ter que jogar Mais de acordo E é isso Só que tipo Com o cork e o Jarvan Fazendo o que estão fazendo No top Eu não consigo pressionar Tá ligado Tá ligado God Mano Que isso? O que o Scott tá fazendo em cima da Soriana, velho? Holy Ah, tô morto, velho Nossa, deu passinho, velho Holy Deu passinho Mano, o cara não Ele não tá afim de fazer qualquer outra coisa no mapa Tá ligado? Resumidamente é isso Ele está afim de parar Eita, meu Deus do céu Ele tá afim de me matar, pô É isso, resumidamente Ele tá pegando o pacote Vem me matar, ele sobe top Vem me matar É isso, a vida dele é essa Resumidamente é isso Um cork de press e attack Pressionando uma Oriana Não me perguntem como Não faço a menor ideia Que isso? Tá um diferenciado Vou levar isso, pô Vou levar isso, pô Cadê o cork? Caiu? Caiu, eu acho Lu Lu Tchau, tchau.